Salve a terra dos nossos coqueiros De beleza sobre os estendais Nova Roma de bravos guerreiros Eu não vou te mostrar de morrer Viva a república! Viva! No dia da vitória da Revolução Pernambucana Que durante 75 dias criou uma república independente no Nordeste Brasileiro Os batuques dos tambores, percussores dos maragatus Proibidos pelos portugueses Romperam a censura para celebrar No caldeirão do sincretismo religioso de Pernambuco do início do século XIX Os tambores dos maracatus Não era o único som que simbolizava o sucesso dos rebeldes Os sinos tocavam e de acordo com o ritmo do toque E se sabia de que notícia se tratava Um importante ingrediente da revolta veio do seminário de Olinda De onde saíram líderes do movimento A revolução pernambucana também era chamada de revolução dos padres Os religiosos tinham acesso aos livros proibidos Que vinham da Europa e dos Estados Unidos A primeira vez em que se manda executar padres É na revolução de 17 Porque naquela época você não matava um padre O que o padre diz a você é como se fosse Deus lhe dizendo Mas os padres envolvidos com a revolução Não pregavam apenas nas igrejas Muitos padres eram membros da maçonaria Participavam de reuniões secretas Onde os princípios liberais eram estudados e difundidos Viva! Em 1796 foi fundada em Pernambuco A primeira loja maçônica do Brasil O aerópago de Itambé, na divisa com a Paraíba Foi a semente das lojas da capital pernambucana Fundamentais para a revolução A maçonaria como uma sociedade secreta Era um dos canais possíveis para a disseminação aqui De discussão política Hoje a gente discute política em toda parte Mas no antigo regime isso não era permitido A maçonaria teve papel fundamental na independência do Brasil Ao reunir os homens mais poderosos da então Polônia A maçonaria era principalmente um ponto de encontro entre homens livres Para a difusão de ideias que vinham da revolução francesa E da independência americana Hoje em dia você tem o que? Você tem um clube de futebol Você tem um sindicato Você tem a faculdade Você tem várias instituições fora de uma irmandade religiosa Naquela época a única instituição laica que você tinha realmente para esse tipo de coisa Não sendo um clube de leitura Os domingos num sarau com seus amigos É a maçonaria que tinha lojas para qualquer gosto O principal líder civil da revolta era maçom Domingo José Martins Mas o grande motor da revolução foi a economia As províncias do norte sempre se sentiram desprestigiadas pelo governo do Rio de Janeiro A situação ficou muito pior com a decisão de Dom João VI De transferir a corte de Lisboa para o Rio Para fugir de Napoleão que invadiu Portugal Pernambuco como uma província superavitária Se via constantemente espoliado fiscalmente pela corte Os luxos da corte no Rio eram pagos com impostos das províncias Principalmente aquelas que como Pernambuco produziam dois produtos valorizados no mercado mundial Açúcar e algodão A situação chegou ao limite quando Dom João resolveu iluminar as ruas do Rio de Janeiro E para isso criou uma taxa de iluminação Paga por todas as províncias A grande maioria delas convivia com a crônica escuridão das cidades coloniais brasileiras Nós pagávamos a luz do Rio de Janeiro A polícia do Rio de Janeiro Pernambuco era retirado dele impostos gravíssimos Que agravavam a sua receita De saída uma adesão muito grande das camadas populares dentro do Recife A escassez de alimentos nesse momento Esse é um dos momentos em que há quebras de colheita por conta de secas Então a carestia era muito grande Os soldos eram baixos para os militares da terra E havia impostos também muito altos Estava pronto o cenário para a revolta Em 1817, durante 75 dias Pernambuco se tornou independente de Portugal E separou-se do resto da colônia brasileira Foi a primeira república da América Latina Tudo isso cinco anos antes do Grito do Ipiranga de Dom Pedro I No Brasil Colônia, a Revolução Pernambucana foi o único movimento libertário Que passou da fase conspiratória que chegou à tomada do poder O golpe contra o poder português aqui foi muito rápido Com adesão popular E praticamente no dia seguinte à eclosão do movimento A situação já estava dominada E aí, no momento da zoada, isso era é agora E a gente observa que ninguém ficou calado Algumas pessoas temeram, ficaram reclusos E outras não Botaram a tapa mesmo Os líderes revolucionários tinham apoio de vários grupos Com interesses diferentes Mas todos insatisfeitos com a falta de autonomia das províncias Entre eles, produtores rurais inconformados com o aumento de impostos Oficiais insatisfeitos com a política de promoções Que favoreciam os portugueses Comerciantes que só podiam negociar com fornecedores lusitanos E uma população atingida por uma grave crise econômica Nas casas da elite Militares, padres e comerciantes se reuniam Liam livros e discutiam a Revolução Francesa Mas foi a independência americana Que teve um impacto muito forte entre os pernambucanos A ideia da criação de uma república Com muito mais autonomia para as províncias Seduziu os rebeldes Quando o governo revolucionário é eleito Uma das primeiras medidas é escrever carta para o presidente norte-americano A carta é muito interessante Tratando como My brother Meu irmão Fulano de tal E ele claramente diz É se espelhando na revolução deste país Que a nossa revolução foi feita As ruas do Recife respiravam o ar revolucionário A revolta que estava planejada para abril Explodiu dia 6 de março Quando os rebeldes foram delatados O governador mandou prender todos na cadeia pública Os acontecimentos naquele dia foram intensos Com esta espada José de Barros Lima Um oficial militar pernambucano Conhecido como Leão Coroado Mata o seu comandante português Ele tinha sido preso E acusado de alta traição A reação de Leão Coroado Dá início à revolta em Pernambuco Os rebeldes seguem para este prédio Onde ficava a cadeia pública E depois de um intenso combate Conseguem libertar os líderes da revolução Que tinham sido presos no início do dia O governador português Caetano Pinto Foge de barco Os portugueses decidiram destruir a única ponte Que ligava o bairro de Santo Antônio Onde estavam os brasileiros Ao Recife Antigo Onde estavam os portugueses Uma grande batalha foi travada aqui Com canhões dos dois lados da ponte E ela foi decisiva Para a revolução pernambucana Os pernambucanos conseguem atingir os portugueses E abrem caminho para as tropas rebeldes O governador português busca abrigo Aqui no Forte do Brum Junto com seus militares Os rebeldes contam com o apoio De tropas que chegam do interior Enviadas pelos senhores de engenho O forte é cercado O governador régio Que estava aqui no Forte do Brum Ele teve que assinar uma capitulação E uma promessa dos revolucionários Que nada ia acontecer com ele Pernambuco recebe apoio da Paraíba Rio Grande do Norte E parte do Ceará Para formar no norte do país Uma república autônoma Que dura 75 dias A ideia de república também traz nesse momento a ideia do bem comum E nós vamos decidir o que é o bem comum Não é o ministro do imperador Quem vai decidir é a sociedade debatendo Este quadro de Dakir Parreiras Que está no arquivo público estadual Viva a república! É o grito do Ipiranga dos pernambucanos Pintado 100 anos depois Ele recria um momento em que a revolução ganha uma identidade Aqui na atual Praça da Revolução Antigo Campo do Erário A bandeira revolucionária foi apresentada pela primeira vez Ela tinha três estrelas Representando os três estados que apoiavam os rebeldes Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte No Museu da Cidade do Recife A diretora nos mostra a bandeira E fala das causas que ela representava para os revolucionários Eles discutiam a república Eles discutiam a independência Eles discutiam uma nova ordem Não foi só a bandeira que mudou Uma das novas leis da república Aboliu o uso de expressões como Vossa Excelência e Ilustríssimo Todos deveriam se tratar por voz ou por patriota O voz equivaleria ao que nós utilizamos hoje com você Vitoriosos nas ruas, os revolucionários formam um novo governo Criam uma junta para administrar a república Ela é formada por padres, militares, produtores rurais e comerciantes Em panfletos como este aqui, espalhados pelas ruas das cidades pernambucanas Os revolucionários explicam ao povo os objetivos da revolução Entre as primeiras medidas estão a redução dos impostos dos preços dos produtos mais populares O fim do monopólio comercial que pertencia aos portugueses E a igualdade para todos na sociedade Ou melhor, quase todos A república de Pernambuco não abola a escravidão Entre outras razões Porque uma parte importante dos apoios Vem dos senhores de engenho Que são diretamente beneficiários da escravização Mas os ventos liberais mudam o comportamento Há um relato muito interessante de um senhor de engenho Que fica absolutamente chocado Porque um homem negro bateu no seu ombro na rua e disse Patriota, me dê um pouco de tabaco para fumar Para tranquilizar os senhores de engenho aliados Os líderes revolucionários soltam o manifesto Onde garantem que todas as propriedades Até as mais repugnantes aos ideais de justiça serão sagradas Mas coube a um comerciante Filho de pai português e de mãe negra Uma das missões mais importantes da nova república Antônio Cruz Cabugá foi enviado para os Estados Unidos Na bagagem Cabugá leva boa parte do dinheiro deixado pelos portugueses No tesouro público de Pernambuco O equivalente a milhares de dólares Para comprar armas Contratar mercenários militares estrangeiros Para formar um exército E resistir ao cerco dos navios portugueses Que tomavam o rumo de Recife Os Estados Unidos deram suporte a Cabugá Vendas de armas Conversas com o secretário de Estado norte-americano Em busca de apoio internacional para a revolução Surgiram os mais diferentes planos Um deles era ajudar a libertar Napoleão Bonaparte Que estava preso na ilha de Santa Helena No Oceano Atlântico Simular um ataque no local onde o Napoleão estava aprisionado Então ele seria capturado, colocado em um navio Que faria então uma ponte em Fernando Noronha E de Fernando Noronha ele seguiria para os Estados Unidos Os ingleses desconfiam, aumentam a vigilância e o plano fracassa Mesmo assim, três oficiais das tropas de Napoleão São contratados e embarcam para Pernambuco Mas não chegam a tempo de lutar Outras encomendas também chegam atrasadas Inclusive os armamentos e muitas munições também chegaram Quando a revolução já tinha caído Sem condições de resistir Pernambuco se rende no final de maio Os portugueses invadem Recife e tomam a cidade Os líderes revolucionários são presos, mortos E tratados com crueldade pelos comandantes interventores O padre João Ribeiro havia se suicidado na cadeia E já estava sepultado Ele tirou o padre do sepulcro e esquartejou o padre Tudo isso vai transformar Pernambuco na mais rebelde das províncias Mesmo após a derrota, a Revolução Pernambucana prepara o terreno para a Confederação do Equador Sete anos depois Em outubro de 1821, Pernambuco já está na prática autônomo Frente ao Rio de Janeiro e frente à Lisboa Os participantes, os articuladores dessa movimentação em 1821 São ex-presos políticos da Revolução de 1817 São eles que vão estar no centro da política pernambucana a partir daí A autonomia que estará presente na junta de governo comandada pelo comerciante Gervásio Pires Ferreira A igreja matriz da cidade do Crato, no interior do Ceará É o retrato de que a Revolução de 1817 foi além de Recife No dia 3 de maio de 1817 José Martiniano de Alencar, após a missa Proclamou a independência em relação a Portugal e a República Depois ele leu o manifesto dos revolucionários pernambucanos E saiu da igreja com apoiadores aos gritos de Morte ao Rei e Viva a República Eles seguiram para esta casa onde ficava a Câmara Municipal Ali foi registrada a adesão do Crato, a Revolução Pernambucana A exemplo dos pernambucanos, os cearenses queriam mais autonomia em relação à corte Defendiam a República e os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade Se percebia que algo que tinha uma contundência, um desafio tão grande a um regime Como o próprio regime absolutista no período Não poderia ter a possibilidade de êxito, de sucesso se ficasse restrito José Martiniano havia estudado no Seminário Jolinda E lá entrou em contato com os líderes revolucionários Recebeu a missão de levar o movimento ao Ceará A família Alencar era influente na província Mãe de Martiniano e avó do escritor José de Alencar Bárbara de Alencar Foi uma das lideranças da Revolução Que iria implantar a República Por ter sido nascida de uma mulher índia, cariri, e de um europeu, de um português Eu acho que essa junção a fez pensar diferente A fez tentar ultrapassar este conflito Mulher da elite, dona de engenho Aos 57 anos, Bárbara de Alencar abraçou a calça revolucionária E foi a sua principal voz feminina Bárbara promoveu encontros para articular a Revolução E era respeitada em todo o Vale do Cariri Onde fica a cidade do Cra No dia seguinte, dona Bárbara tratou De fazer, realizar um jantar E batizou esse jantar de jantar da Liberdade Onde lá estiveram pessoas proeminentes da cidade Principalmente a elite Porque esse movimento, frise-se, foi um movimento de elite Como comunicar o que estava acontecendo? Como é que as pessoas iriam entender o que estava acontecendo? O que era aquilo? Falar em república, falar em democracia Naquele período, era algo completamente distante Da compreensão da maioria dos sujeitos Mas sem exército, os rebeldes são derrotados Quando o capitão da Vila do Crato Que tinha força militar Abandona o acordo costurado com Bárbara E decide defender os interesses de Portugal A República do Crato durou oito dias Considerada a primeira presa política do Brasil Foi levada para prisão em um forte na capital cearense Junto com os três filhos A viagem durou mais de um mês 500 quilômetros separou o Crato da capital cearense A cada vila que a comitiva passava Bárbara era humilhada Ela era exibida como uma espécie de troféu Pelo pessoal da contra-revolução Inclusive pela situação social que ela ocupava Pela postura dela dentro do movimento revolucionário Então aquilo era a cabeça de uma rainha do sertão Bárbara de Alencar passou quatro anos presa Deixou a cadeia pobre, envelhecida e enfraquecida Pelas condições carcerárias Os inimigos usavam os repentistas Para difamar Bárbara pelo sertão Dos cordéis cantados Aqui surgiu uma quadra que dizia Dona Bárbara não comia carne Senão galinha Não era princesa e já queria ser rainha Os bens da família foram confiscados No Museu do Crato Essas louças são os únicos objetos Pertencentes a Bárbara que restaram Ao ser posta em liberdade Anistiada Bárbara embarcou em outra campanha revolucionária Desta vez contra o poder de Dom Pedro I No Crato, Bárbara e os filhos Lideraram a Confederação do Equador de Frecaneta Um movimento que começou em Pernambuco E chegou ao Ceará Queria criar uma república independente No norte do Brasil A repressão foi ainda mais violenta Onze parentes de Bárbara foram assassinados Entre eles, dois filhos Exilada numa fazenda entre o Piauí e o Ceará Ela morreu aos 72 anos A Bárbara de Alencar representava esse ponto de inflexão Como é que ela ousa dirigir homens? Como é que ela ousa dirigir negócios? Como é que ela ousa ter uma formação intelectual? Ser uma pessoa letrada Dirigir um movimento Ela passa para a história Como a primeira mulher republicana do Brasil A luta e o martírio de Frecaneta Símbolos das revoltas pernambucanas do século XIX Eternizadas em dois painéis Do artista plástico Cícero Dias Instalados em 1980 Na Casa de Cultura de Recife Neles, a história é contada quadro a quadro A derrota na Revolução de 1817 Não pôs fim ao espírito revolucionário dos pernambucanos Que vem de longe Desde a invasão dos holandeses No início do século XVII Os chamados flamengos Ocuparam a região por 24 anos Nós expulsamos os flamengos Como dizia o rei Com nosso suor, com nosso sangue Nossos dinheiros Mas também queremos De vossa majestade Algo que lhe compensa E sempre cobrava do rei Aqui era assim Os 75 dias da República Pernambucana Foram suficientes para mostrar Que era possível desafiar o rei E o império português Com a vitória dos liberais em Portugal Os revolucionários pernambucanos Foram anicheados Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca Foi um deles O padre Carmelita Que defendia os ideais revolucionários No jornal que publicava O Tifes Pernambucano Frei Caneca havia lutado em 1817 E se torna a imagem De uma nova revolta Ele era carismático E ele era Ele era um frequentador Assido de revoluções E insubmisso No início da independência Pernambuco manteve uma posição dúbia A principal bandeira Era por mais autonomia das províncias Inspirada pela independência americana A ideia de que a independência De uma monarquia comandada por Dom Pedro I Era vista com desconfiança Os brasileiros se viram de repente Entre dois centros de poder O poder do Rio de Janeiro E o poder de Lisboa A tensão explodiu novamente em 1824 No ano anterior O imperador fechou a Assembleia Constituinte E decidiu baixar sua própria Constituição Trazia uma novidade O poder moderador Exercido por Dom Pedro E que se sobrepunha aos outros três poderes Com ele o imperador podia fechar o Congresso E indicar os governadores das províncias Os pernambucanos se nego a dar posse ao indicado de Dom Pedro E mantém no cargo um revolucionário Em 1824 Frei Caneca defendeu em praça pública Que os pernambucanos não deveriam jurar a Constituição E que o poder moderador era uma invenção maquiavélica Os rebeldes decidem não se submeter a Dom Pedro I E proclamam a Confederação do Equador Que além de Pernambuco Seria formada por Paraíba Rio Grande do Norte e Ceará Uma república separada do Brasil Esse território é mantido Com uma novidade Cada antiga província Vai ter autonomia política suficiente Para gerir os seus negócios E criar um laço em comum entre elas Que esteja dentro da república A Confederação decreta o fim do tráfico negreiro E desta vez não conta com o apoio dos senhores de engenho Rapidamente, Dom Pedro I ordena ataques por terra e por mar Bloqueia e bombardeia Recife Para o imperador, o risco de divisão do Brasil é real Era um modelo liberal Calcado numa sociedade Que não poderia receber esse liberalismo Não havia uma classe média Que abraçasse este modelo liberal Radical De república Então era assim A ideia certa No lugar errado Durante três meses Fricaneca foge das forças imperiais Até ser preso no Ceará E transportado para a capital pernambucana Neste largo Próximo ao forte das cinco pontas Ficava a forca da cidade do Recife Foi pra cá que Frecaneca foi trazido Para ser executado A ordem era enforcá-lo Mas... Os carrascos não a afeitaram Eles tinham muito medo de enforcar um frade O impasse dura quatro horas Com Frecaneca na praça No final, ele é morto por fuzilamento Tem um livro muito bonito Do João Cabral de Melo Chamado Alto do Frade Que ele fala Esse percurso Que Frecaneca percorreu Da cadeia Até a sua forca João Cabral fala Dessas pessoas Assistindo aquela cena Veio andando calmo e sem medo Ar aberto de amigo e brando Não veio desafiando a morte Nem diferença ostentando Veio como se num passeio Mas onde o esperasse o estranho Coração do Brasil Em teu seio Corre o sangue de herói No veio Que há de sempre o valor traduzir És a fonte da vida e da história Desse povo coberto de glória O primeiro talvez do povo Salve, ó terra Dos salvos coqueiros Que beleza superpo estenda Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, hortal, hortal Esses montes de vales e rios Proclamando o valor de teus brilhos Reproduzem batalhas crues No presente és a guarda avançada Sentinela Sentinela indormida e sagrada Que defende da pátria os laurentos Salve, ó terra Que eu sou que sou rei Que beleza superpo estenda O que eu sou para a rua de bravos guerreiros Pernambuco, hortal, hortal A CIDADE NO BRASIL